O palco está se configurando para o aparecimento do anticristo Quer dizer, já estão montando o palco O palco está sendo montado A pergunta é, você está preparado? Onde estará você quando ele aparecer? Sabe onde que você quer estar quando aparecer o anticristo? Onde que você deve estar? Eu vou falar para vocês antecipadamente Nós esperamos já ter sido arrebatados Quando o anticristo aparecer Se quando o anticristo aparecer, você está na terra É que você perdeu o bonde Não existe mais bonde, né? Mas ele fala assim, perdeu o bonde, perdeu o trem do arrebatamento Não vão atrás da conversa Isso não tem base bíblica De que quando Jesus voltar Todos os cristãos, todos os crentes vão ser arrebatados E daí todos vão para o céu Deve ser uma maravilha Não Isso não está na Bíblia Esse ensinamento é um ensinamento Para enganar as pessoas É um ensinamento com cobertura de chocolate Não, a Bíblia fala claramente Quando Cristo voltar Vai haver o julgamento De todos os cristãos Mas antes dele voltar Visivelmente Vai ter a vinda secreta dele Para mostrar Os dois aspectos da vinda do Senhor Tem a vinda secreta dele E a vinda pública dele E tem o arrebatamento dos vencedores E o arrebatamento da maioria dos cristãos Nós queremos participar da vinda secreta do Senhor Nós queremos participar Do arrebatamento dos vencedores E esse arrebatamento dos vencedores Na vinda secreta do Senhor É para aqueles que hoje Amam o Senhor Amam não só o Senhor Mas amam a sua vinda Essa palestra Essa palestra É para aqueles que amam A vinda do Senhor Existe uma diferença Entre amar o Senhor Jesus Cristo E amar a vinda do Senhor Você pode amar o Senhor Jesus Mas você não quer que Ele venha Porque você ainda tem seus projetos Nesta vida Você quer fazer suas coisas Você ainda não ganhou aquela promoção Que você quer ganhar primeiro Você quer ainda visitar certos lugares Você fala Jesus não volte ainda Não terminei ainda meus projetos É que nem os filhos Os pais foram viajar Entregaram a casa Para o filho cuidar Para os filhos cuidar E os filhos Daí convidaram os amigos E deixaram a casa Suja, suja, suja E daí os pais Iam voltar Vamos dizer assim Só no final do mês No dia 30 Os pais viajaram no dia 1º Iam ficar um mês fora Daí os filhos fizeram uma bagunça na casa A casa Virou um chiqueiro Daí de repente Os filhos recebem a ligação dos pais Ô filho Ó o filho No dia 17 Ô filhos Tá tudo bem aí? Nós estamos chegando amanhã Viu? Decidimos encurtar a viagem O que vocês vão dizer? Eles vão dizer Pelo amor de Deus papai Não volte agora Passeia um pouco mais Eles amam ou não amam os pais? Claro que amam Nós não amam a vinda do pai A volta do pai Porque não estão prontos Então nós também Quantos de nós aqui Estamos prontos Para que o senhor volte hoje? Jesus falou Paulo falou Né? Que ele já Tinha completado a carreira Que ele já tinha Combatido um bom combate Né? Guardado a fé E falou assim Que Em 2 Timóteo capítulo 4 Ele falou Agora a coroa da justiça Me está guardada Não somente a mim Mas a todos quantos Amam Jesus Cristo? Não A todos quantos Amam A sua Vinda Nós temos de amar A vinda do Senhor Tá? Então vamos para Então os acontecimentos Importantes Para o surgimento Do anticristo Isso tudo Já está acontecendo hoje Primeiramente Para que o anticristo Apareça Deve haver Deve haver a Deve haver a globalização A globalização Deve haver o desenvolvimento De alta tecnologia Em telecomunicações E informática Isso tudo Já estamos Tendo hoje Deve haver a desestabilização Da economia mundial Já está havendo hoje Deve haver uma falta De uma liderança mundial Ou não há falta De uma liderança mundial Hoje Então Falta um líder mundial É necessário Que haja unificação Da Europa E é necessário Não existe E ele vai conseguir Unificar a Europa Totalmente A Europa Já está sendo unificada E esse líder Vai aparecer E vai ser o líder Principal da Europa E ele vai trazer A paz no Oriente Médio Então todas essas coisas Já estão se encaminhando Muitas delas Já estão Em pleno Desenvolvimento Em pleno Transcurso E outros Eventos Ainda vão acontecer A paz no Oriente Médio Ainda vai acontecer Só que quando acontecer A paz no Oriente Médio É que o anticristo Já está presente Daí é um pouco tarde Para a gente se preparar As escrituras dizem Que o Messias Voltará Depois que o povo hebreu Retornar a Jerusalém E reconstruir o grande tempo Tudo isso Está de acordo com a Bíblia Este foi destruído Pelos romanos Em 70 depois de Cristo E a partir dali A cidade nunca mais Havia sido controlada Pelos judeus O estado de Israel Foi restabelecido Em 1948 Então este foi O primeiro grande acontecimento Que desencadeou Nos cristãos A esperança De que Cristo Vai voltar Nesta Nesta nossa era É a folha da figueira De Mateus 24 Jesus falou Que quando a folha da figueira Quando a figueira Brotar novamente E as suas folhas Renovar Está próximo Está às portas A figueira Foi cortada No ano 70 Depois de Cristo A figueira Na Bíblia Representa O povo de Israel Por causa Da dureza Do coração deles Da rebeldia deles Deus então Cortou a figueira Aquela figueira Deus Jesus amaldiçoou Você lembra Nos evangelhos No caminho Para Jerusalém Foi procurar figos Naquela figueira Não encontrou Jesus amaldiçoou a figueira E no dia seguinte O que aconteceu com aquela figueira Secou Aquela figueira Representa o povo de Israel Jesus veio Para procurar frutos No meio do povo de Israel Mas não encontrou O povo de Israel Rejeitou a Jesus Cristo Então O povo de Israel Foi amaldiçoado Por Jesus Cristo E se secou E daí no ano 70 Depois de Cristo Deus cortou a figueira E ficou só o tronco Um cepo No chão Gente é o chão E daí por Séculos e séculos O povo de Israel Foi espalhado Pelo mundo inteiro E perseguido E houve grandes morticínios E perseguições Uma das maiores Foi na segunda guerra mundial Seis milhões de judeus Foram mortos Mas como que Um passe de mágica Como se fosse um milagre No ano de 1948 Na reunião que houve Nas Nações Unidas Inclusive Sabe quem que presidiu Aquela reunião Nas Nações Unidas Em 1948 O embaixador do Brasil Chamado Oswaldo Aranha E por causa disso Eu creio que Deus Está abençoando o Brasil Todo mundo que abençoa Israel Deus abençoa Todo mundo que amaldiçoa Israel Deus amaldiçoa Isso Deus prometeu Para Abraão Benditos serão todos Que te bendizerem E malditos aqueles Que te amaldiçoarem Então em 1948 A figueira brotou E daí o segundo evento Que tinha que acontecer Aconteceu quando eu era um moleque Eu me lembro direitinho Puxa A gente levava A radina de pilha Para a aula Para a sala de aula E quando dava Aquela musiquinha Dando no noticiário O professor parava a aula Para todo mundo escutar Guerra dos Seis Dias Em 1967 Israel Teve uma guerra Com dez países árabes E em seis dias Israel reconquistou Jerusalém A metade de Jerusalém Era da Jordânia E a metade Era de Israel Né E O que aconteceu Reconquistou Jerusalém Conquistou as colinas É a reconstrução Do templo O terceiro evento Está faltando Irmãos Esse evento Vai acontecer logo logo E aí Legenda Adriana Zanotto